Candidato Dalaçã, caso o senhor vença a eleição, quais são os seus investimentos para a geração de emprego, renda, melhorar a nossa pavimentação na nossa cidade? Sanamento básico, porque nós caminhamos, e eu conheço bem os bairros da nossa cidade, inúmeros locais esgotam a céu aberto, onde os nossos moradores, o nosso município, principalmente aquelas pessoas mais carentes, que precisam, que no nosso governo nós vamos dar um bom atendimento, qual é a sua proposta para melhorar essa situação hoje que está instalada na nossa cidade, na atual administração, candidato? Vamos colocar um tempo aí de um minuto para a resposta, candidato Dalaçã. São três as áreas prioritárias para nós investirmos. Na área da saúde, a questão do saneamento básico, é algo, como eu falei antes, que nós vamos fazer. Vamos inaugurar um tempo de saneamento básico em Vacaí. Na área do desenvolvimento econômico, nós vamos apoiar a instalação de novas empresas. Tem várias maneiras para fazer isso. Desde a infraestrutura municipal, que pode ser colocada à disposição, como também acionar o Estado através do Fundopem, onde consegue incentivos fiscais para a instalação de empresas em regiões degradadas, que é o caso da nossa região. Então, o Fundopem já sinaliza nesse sentido. E também vamos investir muito no desenvolvimento social, na rede de proteção social, para manter as crianças em risco social em dois turcos na escola. Então, a saúde e saneamento, o emprego e renda e a rede de proteção social é a nossa prioridade. A réplica é agora de um minuto, candidato. Nós vamos fazer, nós estamos junto com o Governo do Estado, o Governo Federal, buscar verba para fazer investimentos no saneamento básico, na pavimentação e na saúde. E também, nós não vamos fechar o UPA. O que nós vamos fazer, fazer os médicos trabalhar, não ficar dormindo, atender bem as pessoas. Esse é um compromisso que nós temos com a nossa população. Muitas vezes, nós temos reclamação da população que o atual governo quer botar palavras na minha boca. Nós vamos manter o UPA aberto, vamos atender bem as pessoas. O que nós vamos fechar é os quartos daqueles médicos que as pessoas chegam lá e maltratam as pessoas. Isso sim, quem está fazendo plantão não pode dormir, está ganhando um salário para atender bem as pessoas. Esse é um compromisso da população da Caribe que nós temos com vocês. A réplica de um minuto, candidato, Alessandro Dalaçanda. Bom, eu gostaria ainda de falar algo sobre investimentos na pavimentação. Eu tenho conversado nos bairros com muitas pessoas e tenho me reclamado na questão do calçamento comunitário. Onde, às vezes, se colocam obstáculos que essas famílias, essas ruas, não conseguem, de fato, efetivar o calçamento. Eu quero dizer que nós vamos criar, no fundo de pavimentação, uma lei que permita financiar o calçamento comunitário de longo prazo. 24 meses. É o que nós pretendemos fazer para poder viabilizar muitas ruas que não foram pavimentadas por conta disso. Outra coisa que também queremos fazer é não deixar criar essa situação que se diz que vai fazer uma pavimentação a fundo perdido e, daqui a um tempo, começam a vir cobranças na casa das pessoas, né, que foram mal avisadas, que na hora foram contempladas para o voto, mas depois a conta chega nas suas residências. Ok. Bom, agora que os dados já não vai ter...